Olá, muito boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo, está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Este é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar e eu quero a sua companhia a partir de agora, porque nós vamos juntos com nossos destaques do jornal de hoje. O Brasil registra deflação em agosto, um recuo de 0,36%. Essa queda no IPCA, que é ali na ponta do lápis, não foi tão acentuada quanto a do mês passado, mas a partir dos números divulgados hoje pelo IBGE, o país chega a um índice mais baixo para o IPCA em agosto, desde 1998. No Reino Unido, esta sexta-feira foi marcada pelas homenagens, pelo adeus à rainha Elizabeth II. No país, os súditos vivem a expectativa, querem saber quais serão os primeiros passos do novo rei Charles III. E o novo rei Charles III fez hoje, no primeiro discurso oficial dele aos súditos do Reino Unido, mais homenagens à rainha Elizabeth e afirmou que sempre terá a mãe como um exemplo. Aqui no Brasil, pela Sul-Americana, o São Paulo vence o Atlético Goianiense nos 90 minutos e nos pênaltis e vai disputar o bicampeonato da Copa Sul-Americana. E está tudo pronto, amanhã, a partir das seis da tarde, você vai acompanhar a segunda semifinal do Festival Vem 2022. Da etapa de amanhã, saem os outros três finalistas, que estarão na grande decisão deste festival. Fique ligadinho com a gente, volta aberta desta sexta-feira já começou. O Brasil registrou queda de 0,36% na inflação. É o menor índice referente ao mês de agosto dos últimos 24 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. O índice é o menor para o mês de agosto desde 1998. O principal motivo da queda na inflação foi a baixa do preço dos combustíveis. Especialistas explicam que outro fator que influenciou na deflação foi a retração nas contas de energia elétrica, que ficaram em média 1,27% mais baratas em agosto e 5,78% mais baratas em julho. Isso por causa da redução das alíquotas de ICMS. Em julho, o preço da gasolina caiu 15,48% e em agosto a retração foi de 11,64%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 8,73%, a menor desde junho de 2021. Com isso, o indicador voltou a ficar abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. Nos 12 meses imediatamente anteriores, a alta havia sido de 10,07%, de acordo com o IBGE. Em agosto, houve redução no gás veicular, no óleo diesel, no etanol e na gasolina. Já os preços das passagens aéreas também recuaram, depois de quatro meses de altas. Por outro lado, o tomate ficou 11,25% mais barato, o preço da batata inglesa caiu 10,07% e o óleo de soja registrou queda de 5,56%. Além disso, o preço do leite longa-vida, que havia subido 25,46% em julho, caiu 1,78% em agosto. Mas a queda é muito pequena se comparada à disparada de preços até julho. Já no acumulado de 12 meses, o grupo alimentação e bebidas subiu 13,43%. Os planos de saúde também registraram aumento, isso porque tiveram incorporada a fração mensal referente ao reajuste de 15,50%, autorizado pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Apesar da deflação, dos 377 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, 245 tiveram alta de preços no mês. No ano passado, a inflação fechou o ano em 10,06%, o que representa o maior aumento desde 2015. E mesmo com a indicação de que o pior já passou para a inflação este ano, o Banco Central elevou a taxa Selic a 13,75%, que é o maior patamar dos últimos seis anos. E apesar desse recuo nos índices da inflação, ainda são milhões de brasileiros endividados. E o cartão de crédito segue como o tipo de dívida mais comum entre os brasileiros. O número de famílias endividadas atingiu, em agosto, 79% do total de lares no país, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O cartão de crédito segue como principal modalidade de endividamento, com 85,3% no mês passado, a mesma proporção em julho, mas 3,5 pontos percentuais abaixo do registrado em abril. Para evitar a inadimplência, especialistas da Serasa orientam os usuários de cartões de crédito a fazer uma análise da vida financeira e reorganizar os gastos. O cuidado com o número de cartões de crédito, ficar atento às datas de vencimento e sempre monitorar o status do CPF e utilizar serviços como Serasa LimpaNome para quitar dívidas com descontos especiais, que podem chegar a 90%. Eleições 2022, o número de mulheres candidatas nunca foi tão grande como na eleição deste ano. Mas, quando se leva em conta o total de eleitoras mulheres no país, a proporção fica bem distante da realidade. Ao longo dos anos, elas vêm conquistando mais espaço de participação na sociedade. O mercado de trabalho é um exemplo de como as mulheres, cada vez mais, exercem atividades antes consideradas exclusivamente masculinas. As 3.448 candidatas femininas para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2022 são um recorde, mas o número representa apenas 35% de candidaturas quando as mulheres constituem 53% do eleitorado brasileiro. Alterações na legislação têm sido implementadas para estimular a participação das mulheres no processo eleitoral. Em 2018, a lei passou a prever que 30% do dinheiro do fundo eleitoral devem ser destinados a candidaturas femininas. E nesta eleição, uma emenda constitucional passou a prever que os votos dados a mulheres e pessoas negras contem em dobro para a distribuição de recursos entre os partidos políticos. Para os movimentos sociais em defesa dos direitos femininos, ainda é possível fazer mais para que a participação das mulheres na política possa se equiparar à representatividade que elas têm relativamente ao total da população. É importante que a gente possa fazer um debate, tensionar o parlamento, seguindo o exemplo de países como a Argentina, Chile, Bolívia, que já atuam no sistema de paridade, então 50% de homens e 50% de mulheres no modelo de lista fechada com alternância de sexo. Então, assim, essa é uma das formas até agora mais eficaz, considerada mais eficaz, para que a gente possa enfrentar a subrepresentação das mulheres. O Brasil rural, os pequenos agricultores de norte a sul do nosso país, movimentam fatia importantíssima da nossa economia. Para as novas gerações, o desafio, a partir do momento em que decidem continuar a vida no campo, é ampliar conhecimento, é estudar mesmo, para garantir inovações, mais produtividade e negócios mais interessantes, mais rentáveis. A tão desejada profissionalização dos negócios da família, em muitos casos. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, o Brasil tem 5 milhões de pequenas propriedades rurais. E isso representa quase 80% dos estabelecimentos da produção agrícola. São propriedades como essa, da família Rosseto, no município de Colorado, região noroeste do Paraná. Na área de 5 alqueires, eles cultivam uma grande variedade de hortaliças. Desde criança, Carolina, filha mais velha do seu Edivaldo e dona Alexandra, esteve envolvida com a horta. E isso despertou nela o desejo de estudar agronomia e permanecer na terra. Hoje, aos 23 anos, ela e o marido Márcio estão no campo com os pais. Em primeiro lugar, entender que ficar na propriedade, no sítio, não é só a parte do serviço braçal. Tem, né? Tem, todo o serviço tem sol, tem a canseira, mas tem que aproveitar também o que tem lá na faculdade, lá na sala de aula, porque tem que somar os dois. Só ficar e falar, eu quero ficar aqui, acaba que fica sempre nada mesmo, né? Precisa ter a evolução ali, o desenvolvimento da teoria. Esse é um processo chamado sucessão familiar rural, que é quando os filhos decidem dar continuidade ao trabalho realizado pelos pais. No Brasil, a sucessão familiar é baixa. A cada três filhos de produtores, apenas um continua na propriedade depois de adulto e ajuda a tocar o negócio da família. Essa sucessão é fundamental para a manutenção das atividades produtivas no campo, principalmente as relacionadas à agricultura familiar. Que produzem a maioria dos alimentos consumidos in natura pela população brasileira, tal como frutas, hortaliças. Mas esse nem sempre é um processo fácil, principalmente por conta da resistência de quem passou uma vida inteira realizando o trabalho de um jeito. Seu Edivaldo que o diga. Hoje, a tecnologia que eles ensinaram a gente é fazer na palhada, né? Para deixar uma cobertura na terra. E para isso eu tive que plantar capim na minha horta. Eu sempre quis a horta limpa e eu tive que plantar mato na minha horta para poder tirar a verdura. Nessas horas, o diálogo e a persistência são o segredo. Na verdade, a gente soma tudo, né? Soma os anos de experiência que eles já tinham, soma o que a gente aprendeu lá na faculdade. E a gente não para de aprender, né? A gente está sempre um pouquinho ali, um pouquinho aqui, informação nova, mudança nova e está indo dando certo. A família Rosseto é um exemplo de que existe oportunidade no campo para os mais jovens. E de que o estudo vem sempre para somar com a experiência dos pais. Na verdade, hoje nós pedimos opinião para ela. O que a gente faz e o que a gente não faz. Antes de fazer qualquer coisa, a gente pergunta. O que vocês acham? Está certo? Está errado? Porque está dando certo. As ideias estão dando certo. Então, a gente pede a opinião deles. Sem o aval deles, a gente não faz mais nada hoje. É uma gratidão muito grande para a gente. E a gente fica contente de ter eles aqui junto com a gente, né? Eles já são a quarta geração que vem vindo dando sequência na agricultura nossa aqui do sítio. Exemplo bonito, né? Da família toda reunida e trabalhando no campo, preservando aí tradições. E amanhã ao vivo, aqui na tela da TV Evangelizar, você vai acompanhar a segunda semifinal do Vem 2022. São outros seis candidatos na disputa por três vagas na grande final. Emoções e boa música para você amanhã a partir das seis da tarde. Emoção Fé E muita, mas muita música Restam três vagas para a grande final do Festival Vem. Seis vozes vão se apresentar amanhã na segunda semifinal. E você é o nosso convidado a acompanhar tudo de perto com uma programação especial de sábado. É amanhã, às dezoito horas, ao vivo, na TV Evangelizar. E no YouTube também. Reta final do Festival Vem 2022. Você não pode perder. E o cantor Gabriel Oliveira, participante da edição do ano passado do Vem, ele ainda acolhe os frutos de todo o sucesso que fez no palco aqui do festival. Acompanhe. Quem lembra dessa voz? Gabriel Oliveira, participante do Vem 2021. A palavra que me alimenta, Pai E depois de um ano da participação no festival, o jovem ainda vem colhendo frutos conquistados pela sua oração através da música. O cantor e agora estudante de medicina recebeu uma homenagem da sua cidade na Câmara de Vereadores de João Molevarde, interior de Minas Gerais. Além de me relembrar todo aquele momento, toda aquela experiência de passar na TV Evangelizar, me relembrou, me mostrou mais uma vez que a música é sim um dos meus ministérios. E é sim uma das formas que Deus usa para me cientificar. Um rapaz muito talentoso, muito encajado com a cultura da música católica e por esse motivo achei interessante fazer uma homenagem a ele para valorizar os artistas aqui da nossa cidade. Gabriel ainda deixa uma mensagem. Tudo tem seu tempo de provação e se aquilo for realmente a vontade de Deus, vai acontecer. Então não desista dos seus dons, dos dons que Deus te confiou, mas principalmente não desista das pessoas que Deus te confiou. Mensagem importantíssima, ela é deixada aí pelo cantor Gabriel. Bom, vamos para o intervalo, veja no próximo bloco os gols da classificação de São Paulo para a grande decisão da Copa Sul-Americana. E também a sexta-feira de homenagens à Rainha Elizabeth no Reino Unido e as expectativas dos súditos com o novo rei, Charles III. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. A pauta aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h35 da tarde. Agora estamos ao vivo para todo o país. A você aí do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. A morte da Rainha Elizabeth II comoveu o mundo. Uma mulher forte, com decisões pondeiradas, reinou por sete décadas no trono britânico. Foi uma vida marcada pela descrição e ao mesmo tempo pela presença imponente de uma rainha que entra para a história. Ela era impecável e firme. A Rainha Elizabeth II teve o reinado mais longo da história britânica. Ela foi a mulher que teve a posição de chefe de Estado por mais tempo em toda a história da humanidade. A família a chamava de Lilibet. Ela cresceu no campo. Daí vinha sua paixão pelos cavalos. E quanto à educação, desde a infância teve os mais rígidos e elaborados ensinamentos. Começou a estudar Direito Constitucional aos 10 anos de idade, nas aulas que recebia em casa. Aos 13, trocava cartas com um príncipe grego de 18 anos. As correspondências com o Philip chegaram junto com a Segunda Guerra. No conflito, ela foi voluntária como mecânica. Elizabeth comemorou de uniforme a vitória sobre os nazistas. Dois anos depois do fim da Grande Guerra, ela casa com o príncipe Philip. Pouco depois, o rei George VI teve câncer de pulmão e morre aos 56 anos. E a jovem princesa Elizabeth virou rainha. A coroação com mais de 8 mil convidados foi transmitida ao vivo pela primeira vez para 20 milhões de pessoas. Elizabeth tinha uma rotina lotada de cerimônias e viagens. Batizou mais de 20 navios e comemorava o aniversário dela duas vezes por ano, a data do nascimento e a festa oficial. Ao todo, ela visitou 117 países. Diante de todo o poder atribuído a ela, teve que se adaptar aos novos formatos da sociedade. Respeitou diferentes culturas, assistiu a Guerra Fria, a das Malvinas, a queda do Muro de Berlim, a derrocada da União Soviética, supervisionou a devolução das últimas colônias britânicas e testemunhou os conflitos nas Irlandas. Ela se reuniu com 15 primeiros ministros, viu sete papas. E na década de 80, o sensacionalismo virou sinônimo da família real. Três dos quatro herdeiros se separaram. O choque maior foi a separação de Charles e Diana. Em 1997, a morte de Diana, princesa do povo, comoveu o mundo. A rainha quebrou o silêncio apenas cinco dias depois. Em 2002, quando comemorava meio século de reinado, ela perdeu a irmã e a mãe. No zubileu de diamante, só comemorações marcaram os 60 anos de trono. Foi também o ano da Olimpíada de Londres, quando a rainha interpretou ela mesma ao lado do espião mais emblemático do cinema, James Bond, o 007. Era a verdadeira rainha Elizabeth nas grandes telas de cinema. O neto William e a duquesa de Cambridge devolveram a alta popularidade à monarquia. A bisavó viu a família crescer até o marido partir em 2021. A rainha Elizabeth viu mais mudanças do que qualquer outro monarca. Ela viu a Escócia ficar no Reino Unido e o Reino Unido na União Europeia. E aos 96 anos, ela deixa ao mundo um legado de força, determinação e saudade. É isso, estão órfãos, né? Agora, 130 milhões de súditos da rainha Elizabeth. 96 disparos de canhão pelo Reino Unido para destacar a idade de Elizabeth II. A sexta-feira teve esta e uma série de outras homenagens à rainha, que morreu ontem na residência de verão da família real, o castelo de Balmoral, na Escócia. Os sinos de todas as igrejas da Inglaterra tocaram ao meio-dia em homenagem à rainha Elizabeth II. Uma hora depois, foram disparadas 96 salvas de canhão em vários pontos do Reino Unido em homenagem aos anos de vida da monarca, que morreu quinta-feira, deixando milhões de súditos órfãos. Enquanto se despedem da monarca, que ficou 70 anos à frente do país, os britânicos já aguardam o primeiro discurso como rei de Charles III. Há muitas especulações sobre o que esperar do novo reinado. Acho que vai mudar enormemente por causa do reinado muito longo de Elizabeth II. Quando ela se tornou rainha em 1952, era uma jovem glamourosa, com seus vinte e poucos anos, recém-casada. Considerando que o príncipe Charles esperou tanto tempo pela sucessão, quando se tornar rei, será um homem velho. E posso dizer isso porque temos a mesma idade, nascemos no mesmo ano. Ele será um homem velho nada atraente. Como príncipe, Charles não tinha uma boa popularidade se comparado a outros membros da realeza. Por outro lado, ele parece ter herdado da mãe o forte senso de responsabilidade por ostentar a coroa. Charles claramente tem um forte senso de dever público. No passado, tivemos príncipes de Gales, mais de um, que simplesmente viveram a boa vida buscando vinho e mulheres. E Charles não fez nada disso. Ele é profundamente sério sobre as causas que apoia e há muito procura organizar um suporte mais amplo para elas. Pela idade avançada do rei Charles III, espera-se que o príncipe William, agora o primeiro na linha de sucessão ao trono, assuma cada vez mais deveres reais. O filho mais velho de Charles e Diana conta com uma popularidade alta e pode renovar a imagem da realeza. E o rei, agora da Inglaterra, Charles III, fez hoje o primeiro discurso aos súditos, no papel de novo monarca do Reino Unido. Um dia depois da morte da rainha, o agora rei Charles III discursou. A mensagem aos súditos não foi ao vivo, mas sim gravada. Charles III disse, abre aspas, Ao longo do discurso real, Charles III afirmou que, além da perda pessoal, compartilha com o povo do Reino Unido e de outros países um sentimento de gratidão diante da maneira como a rainha Elizabeth serviu a tantas nações. Charles destacou também que a rainha Elizabeth II, quando subiu ao trono, havia prometido dedicação a serviço do povo do Reino Unido. Nas palavras do rei, isso foi mais do que uma promessa, foi um comprometimento de vida dela. Charles, além de destacar que, a partir de agora, ao ter a coroa inglesa, terá menos tempo para a caridade, uma das atividades tão valorizadas por ele, afirmou que a mãe sempre será um exemplo. E finalizou, abre aspas, O rei também citou o filho William, que agora terá novos títulos. William se torna o príncipe de Gales e Kate a princesa de Gales. O rei Charles III também manifestou todo o amor ao segundo filho, Harry e Meghan. A esposa dele, entre aspas, que continuem a vida deles em outro país, disse o novo rei da Inglaterra. Aqui no Brasil, vamos falar de futebol agora. Pela Copa Sul-Americana, deu o São Paulo contra o Atlético Goioniense. Agora, o tricolor paulista vai disputar a final. Confira os gols de ontem. Mais de 50 mil pessoas foram ao estádio do Morumbi, acompanhando a segunda partida das semifinais da Sul-Americana entre São Paulo e Atlético Goioniense. O tricolor paulista precisava vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a decisão às penalidades. E foi isso que aconteceu. Patrick, o herói da noite, abriu o placar para o tricolor logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Vencendo por um a zero e precisando de pelo menos mais um gol, o São Paulo se lançou ao ataque. E no início do segundo tempo, Patrick, de novo ele, fez o segundo do tricolor. Com o resultado de dois a zero para o São Paulo, a decisão foi para a marca da Cal. Nas cobranças, Baralhas e Léo erraram para o Atlético Goianiense. E Luciano desperdiçou para o São Paulo. Mas na última cobrança, Galopo fez o gol da classificação do São Paulo, que agora, no dia 1º de outubro, joga a final da Copa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle, na cidade de Córdoba, na Argentina. Parabéns ao São Paulo, o tricolor paulista, em busca do bicampeonato da Sul-Americana. E amanhã a bola rola para mais jogos pela 26ª rodada do Brasileirão. Confira. A rodada continua amanhã. Às quatro e meia da tarde, no Estádio Gigante da Beira Rio, o Internacional recebe o Cuiabá. No mesmo horário, na Arena Castelão, o Ceará enfrenta o Santos. Às sete horas da noite, no Maracanã, tem o confronto de tricolores, Fluminense e Fortaleza. E às nove horas da noite, no Allianz Parque, o líder Palmeiras recebe o Juventude. Domingo, às onze horas da manhã, no Nilton Santos, tem Botafogo e América Mineiro. Também às onze horas da manhã, no Estádio da Ressacada, o Havaí joga contra o Atlético Paranaense. Às quatro horas da tarde, no Estádio do Morumbi, tem Clássico Paulista, o Majestoso, São Paulo e Corinthians. Também às quatro horas da tarde, no Estádio Major Antônio Couto Pereira, o confronto vale seis pontos entre Coritiba e Atlético Goianiense. E fechando a rodada, às sete horas da noite, no Estádio da Serrinha, tem Goiás e Flamengo. E da cidade de Kharkiv, na Ucrânia, tão castigada por essa guerra, vem a imagem divertida e curiosa da semana. Um chimpanzé fujão que conseguiu escapar do zoológico ficou famoso por lá. Olha só o que aconteceu. Um chimpanzé fugiu de um zoológico de Kharkiv e resolveu passear pela cidade ucraniana, que é alvo de bombardeios russos diários. A escapada do animal deu trabalho à equipe de resgate, que usou guloseimas para tentar persuadir Titi a voltar para casa. As tentativas não tiveram muito sucesso e a situação só foi resolvida quando começou a chover na segunda maior cidade da Ucrânia. O chimpanzé, então, acabou se dirigindo voluntariamente até uma treinadora com um casaco. A peça de roupa amarela é uma das favoritas do animal. De acordo com a imprensa local, não é a primeira vez que o símio escapa. Titi mudou para o zoológico de Kharkiv depois que o ecopark, onde morava, foi danificado pelas forças russas. Muitos animais tiveram de ser remanejados desde o início da guerra promovida por Moscou. Ligeiro chimpanzé. E se um chimpanzé foge, na hora que acha conveniente, os cães sentem todas as emoções. Sentimentos muito parecidos com os dos humanos. Vocês sabiam que os cães até choram? Eles entendem cada gesto, cada olhar. A Cláudia sabe disso como ninguém. Ela conta que a paixão pelos cachorros começou na infância. E esse amor cresceu tanto que ela até se tornou protetora de animais. Aqui onde eu moro, a nossa clientela é bem carente. E daí, imagina, se as pessoas são carentes de animais, muito mais, né? E eu moro num lugar bem central. Aí abandonam, você encontra na rua, você não tem como deixar. Tem uns que você tem que recolher, que o coração não deixa. E em tantos anos de convivência, a Cláudia já percebeu que os melhores amigos transbordam de amor. A gente é a única referência que eles têm, né? De segurança, de carinho, alimentação. Porque eles estão restritos. Então, eles precisam da gente pra todo esse processo. E esse amor que eles, sabe, que eles demonstram, é absurdo, assim. É muito legal. É muito bacana você poder receber isso. E esse carinho que os tutores sentem tem um porquê. Assim como os seres humanos, os animais também têm sentimentos. Um estudo mostrou que o nível de emoção de um cachorro pode ser comparado ao de uma criança. Os animais, sim, têm dor. Eles têm alegria. Principalmente quando ele vê o dono, ele explode de alegria. Você pode ver que o bichinho, é só chegar o dono em casa que ele tá pronto pra receber. Então, mas eles sentem bastante a emoção. As emoções deles são muito parecidas com as dos humanos também, né? Alegria, como eu falei, dor, ciúmes também. Em outro estudo, pesquisadores japoneses avaliaram mais de 20 cães e identificaram a produção de um volume maior de lágrimas quando eles reencontravam os tutores. Por que o cachorro chora? Porque nesse momento ele libera o hormônio ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, esse hormônio faz lacrimejar o olhinho do bichinho. Mas se eles são tão sensíveis assim como lidar com tantas emoções, a veterinária orienta que primeiro devemos observar nosso próprio comportamento. Tem que tomar cuidado como reage perto do bichinho, entendeu? Então, às vezes, se tem uma briga, alguma coisa, se o tutor está magoado, o bichinho sente isso também. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O tutor tem que tomar cuidado com o comportamento próximo do bichinho também. É, bons companheiros e cheios de emoções. Gente, a pauta aberta hoje está terminando. Antes disso, eu quero trazer a você um recado muito importante. Amanhã, a partir das 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui pela TV Evangelizar, você acompanha a segunda etapa da semifinal, que vai garantir os três últimos finalistas para a grande decisão, que será no próximo sábado, na semana que vem, dia 17 de setembro. Então, fica esse convite para você, fique ligadinho. Muitas emoções, muita música boa para você. Pauta aberta acabando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo finzinho de tarde, ótimo fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira à tarde, aqui no Pauta aberta. Tchau, tchau.